Minha existência por si só constitui uma prova Sou uma estrela de neutrons igual a uma supernova Luz incandescente, vim trazer a boa nova Eu sou tenso até chegar a hora de ir para a cova A pídua da luta, minha vida é um coliseu Já matei várias medusas com a espada de Perseu Pureza ritual como um judeu fariseu Saia já do meu caminho ou serás mais um troféu Fica longe, muito longe da minha caneta sagrada Eu aprendi desde o berço a nunca baixar a guarda Sou eclético, poético, lírico, profético A minha hemoglobina dá-me esse estilo hermético Mato MCs como um índio antropófago Sento o boom-bap a penetrar do teu esófago Escrevo em minhas retas, não há espaço para curvas O underground entra em colapso se eu entrar nas águas turvas Vocês são meros mortais que habitam na planície Eu estou a milhas da crosta bem abaixo da superfície O jogo está conosco, tudo o vosso, diz favor O estilo e marcial, a conta, por favor Paying attention, gotta listen to him Hardcore, still clean like Felix I write with a golden pen I'm straight from the underground Paying attention, gotta listen to him Hardcore, still clean like Felix I write with a golden pen I'm straight from the underground Não fui um erro ter nascido, portanto és-me imparável Visto no despido de roupas insustentáveis Crescido em um poço largo e fundo Vi meu corpo morto antes de ter sobrevivido Um mar profundo Ando sem um monte de desculpas Rimo para que atingas o orgasmo que provoca as quantas cultas O que em plena lua a rua sopra Prego para os mortos do futuro que não vivem vidas próprias Me prendo por quanto penso, quão denso me frezo o tempo Confesso que eu encho quando prezo em meu vazio Vejo o fracajardo e o fim de ar fortalecido Com ganchos por cá no baixo braços ou ouvidos Estremeço o universo inteiro propenso ao domínio Enxergo o começo dos ventos me desmovem renos e paneto Depois venho de dentro das trevas o inferno levo Propago demônios pragas precede-me, fico esperto És o homem cujo nome enriga fome Come cospes e clones e põe os corpos no estado rubro e pandémico Vim devido à súplica que há muito tempo esconde-se Hip-hop sofre que a posse prostrae-vos ao preto infernico Hardcore, still clean like Felix Alright, with up with up with a golden Come straight from the underground Paying tests, you gotta listen to him Hardcore, still clean like Felix Alright, with up with up with a golden Come straight from the underground Tenho o mesmo mindset desde a época até a sete Mas faço manchete sempre que tiro uma maquete Protejo a mensagem pra não cair em sabotagem Estou à frente da oposição Indicam as sondagens Eu trabalho duro, apesar de todo o talento Quero acelerar o movimento, mas o povo tá lento Dizem que eu sou um nefilim, quem diz tá certo Do underground ao mainstream, não é MC que cheque perto Andem boicotados, eu sou o cartão postal Foi com a rima que saí da condição de mortal A caneta é avançada, mas nunca fora do jogo MCs não lançam nada, nem quando chamam Diogo Por isso trabalho dobro, participações não cobro, não me incomodo Eu torço pelo sucesso dos outros Para a voz no beat, é entrar no tatame Na busca pelo limite MCs são andames, faço desfile militar Demonstro toda a força Liais são retas pra que o rap não se distorça Se rimas pra ir ao banco, nessa liga ficas no banco Não é só disparar álbuns, tens de ser franco Vem até tudo Vem até tudo